Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro Essa câmera surgiu como uma atualização da Blackmagic Pocket Cinema 6K e com grandes implementações como um filtro ND físico e principalmente um LCD flipável e mais brilhante além de duas entradas XLR Então vamos ver as principais diferenças entre as duas câmeras 6K e 6K Pro Sabemos que são dois grandes produtos com o mesmo sensor, mesmas resoluções e codecs, mesmos sistemas de cores, mesmos frame rates As diferenças no total são o corpo da 6K Pro é mais volumoso, é um pouco mais alta, um pouco mais pesada O flip é mais aderente e lembrando o filtro ND físico LCD que flipa, que é muito mais brilhante e as duas entradas de microfone XLR, mini XLR Fazer cinema nunca foi tão acessível Venha conhecer esse fantástico produto aqui no Showroom da Sigma Fazer cinema 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 Fazer cinema